Eu não esperava vê-lo assim tão cedo, caro amigo. Depois que você atendeu ao chamado das Ilhas. Algo aconteceu, Hádgar. Algo terrível. Kalecbos, conte-me. Foi tudo tão rápido. E o Rathion, jovem como é, tentou impedir com muita coragem o tolice. Mas chegou tarde. A tempestade já havia se formado. Ela me deixou viver com um recado. Eles virão limpar a mácula dos Titãs no mundo. Alexstrasza, quem é ela? O que é ela? Ela é Razaghet. A mais jovem dos encarnados primevos. Encarnados? Quatro adeptos das Forças Elementais. Na aurora dos Aspectos, nossas revoadas abraçaram as dádivas dos Titãs. Porém, eles não. A guerra que se seguiu foi inimaginável. E foi preciso combinar toda a nossa força para baní-los. Se eram tão poderosos, por que não foram destruídos? Eu não tive a coragem. Éramos como uma só ninhada. O tempo não parece ter aplacado tanta fúria. E olhem para nós. Se ela libertar os companheiros, não teremos força para detê-los. E se Iridicron liberar sua ânsia? Nós não temos escolha. Se formos os protetores novamente, os Aspectos das Revoadas Dragônicas têm que ser renovados. Nossa rainha está determinada, Had'ghar. Mas mal começamos a redescobrir quem somos. Receio que, sem ajuda, nós jamais teremos chance de garantir nosso futuro. Então, as raças mortais também deverão atender ao chamado e enfrentar a tormenta que se aproxima.